Taca a fresquinha ali O voque tá fechado o fundo aqui, atrás de nós Alguém, Betinho? Minha, minha direita O desativador foi recuperado Não sei Tá fechado aqui o Betinho Só me protege Ela aqui na minha frente Pega aqui, Zé Vamos lá Aliados eliminaram as forças inimigas Ó o plantio do menino Linda, pai Tem que ter cuidado pra não machucar o Betinho Pra que o que o cara fala que a arma é a bíblia e a bala é o sermão Aparece, aparece Olha o Plante saindo Olha o Plante Montanhão jogou 10, agora vamos 10 Montanhão Montanhão joga 10 C4 Aqui o Plante é cavalo Moleque Caveira Caveirão É, taca ai no chão da janela Não, o cara não entrou Não, não dentro, aqui no chão Aqui no chão Aqui no chão, na parte de fora Ah, na parte de fora Não, agora é nexito Ah, vou jogar Ah, vai aqui Ah, coverei Valeu Matei Não, Plantei sim, matei Opa O teu aqui não pode nem cuidar Ativamento de bomba iniciado Boa Tinha do chão da zona É Boa que na cozinha, na cozinha Relaxa Ah, que velho, vai entrar aí não, mano. Ah, aqui tinha a câmera ali, na outra, pra lá. Não, não, não. Ah, não. Que velho, velho, velho. Por que é que você está esbogando aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, que susto pra mim, vai. Cover, 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 cover. Tô plantando? Uia, caralho, que enviamento da C4. Bom, olha minhas costas aí, olha o corredor aí. Tô cuidando, tô cuidando. Valeu. O plant foi esse, fala pra mim aqui, o plant foi esse. Tá aí, tá aí, ó, tá aí, ó. Derrubei. O cara, é comigo. Não, não sei. Eu vou fazer isso. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Drones ativados! Betinho, eu vou marcar. Vara ele. A gente das forças inimigas. Só varar. Correu, correu pra ele ir pra dentro. Inimigos neutralizados. O que foi esse? Ficando irritado já. Vou quebrar. Ah, o cara... Essa câmera da volta tá onde? Que amor de Deus. Filha da puta. Zé, eu tenho duas, tenho duas desmogues aqui, Betinho. Derrubei, Betinho. Peguei teu frag e foi mal. Tá aqui desmoguei. Mais uma. E aí? Não sei. Não. Não tá não, dona tá não, dona tá não. Não tá não. Capaz que ele pule. Tô olhando aqui em cima. Ah, ele tá na janela. Ah, ele tá na janela. Que planche foi esse? Esse planche foi delicioso, hein? Ah, louco. A Valkyrie ia pegar você, Betinho. Na costa ali, viado. Não, tem um cara no banheiro aqui. Direita. Direita, bandido. O quarto, eu acho. Tem duas na direita. Dois. Dois. ó aqui é um cara banheiro, eles vão se prender aqui a ela ta banheiro olha esse aqui, é nada não tem uma pontinha no negocio é a ela, é a ela não é a Valky, é a Valky não é a ela não olha aqui minhas costas o banheiro também caralho eu vou pôr uma porra toda ta aqui comigo betini pera ai pera ai pera ai me da cover desmocado, sem onde eu to c4 tudo aqui comigo tem 2 aqui betini tem 2 aqui betini ta vinhado um ta beleza ela o banheiro ta aqui ta com betini nossa deus nossa deus e não é alguém que vem me que plant foi esse? que plant foi esse? fala pra mim nossa cara cai igual a bosta haha que plant foi esse?